É ele menor A-a-a-a-dic, porra Caralho de jeitão Ritimado Tá botado no meu copo, fudeu Aê, piranha, mas respeito, tá Quem tá no toque é o Xavier Mandela Eu dei no quarto Eu dei no banheiro Eu dei na cozinha Eu dei na sala Eu dei de quatro Eu dei de lado E agora eu tô pra caçar Ritimado Ritimado Relaxa você tá mulher Relaxa você tá mulher Relaxa você tá mulher Toca o negócio aí Relaxa você tá mulher Eu dei no quarto, dei no banheiro, dei na cozinha Eu tô nem na sala, eu dei de quarto, eu tô nem de lado Ae prima, mas respeita, ele tá no toque, é o chave, é a mandela Ae, 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 ae Ae